Raças de cães nos jogos da copa Os caras jogam futebol a vida inteira Vive disso e não consegue acertar C**** de um passe C**** de Neymar, fique em pé Goal Maradona es muy mejor que Pelé Goal Pode pegar a cerveja na geladeira São 7 da manhã, será que tem algum problema? É, é jogo do Brasil Isso aí que tava impedido, se ele fez o gol Porque ele merece, o povo acha que tudo é falta Encostou em mim é falta, deixa de ser frouxo É o dia inteiro passando jogo na TV agora Mas eu vi o Brasil ganhar a primeira copa Jogar bola num calor de 45 graus É fácil, quero ver jogar lá na minha cidade Que é menos 45 Gente, eu não sei como é que vocês tão enxergando Esses jogadores tão muito magrinhos, não tão não? É, eu acho que eles não aguentam o tranco igual a gente não Cara, futebol é legal, mas vocês já viram uma luta de boxe Que cidade luxuosa Quanta gente rica Tudando de assunto aqui agora Vocês realmente acham que eu pareço um Pinterest?